O mais brabo tu já conhece, MCVL Parece uma mentira, é o playboy dos paredões É que ela gosta do perigo, só quer desenvolvido Eu tô na favela louca pra fudir comigo Tenho o rostinho de fada, mas a mente é de bruxa Deu uns pegar no verde, a danada ficou maluca Se envolveu com a tropa e vai fazer várias loucuras Aí tá ligado que o governo não tem jeito, né? Por favor vem comigo, brabo do distrito Daquem deram portaria, saem do porco E elas encostam, sabem que nós gostam Hoje vem esse bando a fudar E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Fazeta pra tropa, fazeta pra tropa Fazeta pra tropa Caralho VM, quando toca as favela treme É que ela gosta do perigo, só quer desenvolvido Eu tô na favela louca pra fudir comigo Tenho o rostinho de fada, mas a mente é de bruxa Deu uns pegar no verde, a danada ficou maluca Se envolveu com a tropa e vai fazer várias loucuras Aí tá ligado que o governo não tem jeito, né? Por favor vem comigo, brabo do distrito Daquem deram portaria, saem do porco E elas encostam, sabem que nós gostam Hoje vem esse bando a fudar E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Fazeta pra tropa E tem bala e tem droga, tudo que ela gosta Fazeta pra tropa Caralho VM, quando toca as favela treme Caralho VM Convira camina Enram Fo 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 Fo